Bom dia gente do canal Lourinha Aventuras, aquele forte abraço a todos vocês aí que está se inscrevendo aí cada dia em meu canal Lourinha Aventuras. Como amanheceu aqui o dia em nosso Ceará, na minha cidade. Parece ser chuva né, olha. Como amanheceu, cheio de neve, tá meu gato aqui ó, menino. A pessoa não vê mais nada. Olha aqui ó. Olha o céu. Só a cinza no mundo. Olha aqui a neve. Está lindo mesmo de se ver. Olha que beleza. Show de bola pessoal. É só um vídeo curto só para mim mostrar para vocês como amanheceu. Hoje de manhã bem cedinho ó, me acordei e eu pensei que nós estávamos no céu. Olha aqui as nuvens. É show de bola. Olha, show de bola. Até mais pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau gente. É só registrando esse momento aqui para vocês. Tchau. Tchau.